Oi, minhas lindezas, tudo bem com vocês? Fala aí, pessoal, beleza? A gente tá indo no Sesc de novo, levar a Helena hoje pra fazer uma atividade sensorial, montessoriana, eu achei super legal. Eu tô sempre dando umas pesquisadas agora nas agendas e tudo mais de fim de semana e a gente tá tentando, sempre que dá, porque nosso fim de semana também tem sido bem cheio, né? E é uma atividade pra bebês mesmo, então isso eu achei mais legal ainda. E é uma atividade sensorial. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto